Olá, eu sou o Héctor e esse é o seu canal de astronomia. Dia 21 de junho, teremos um grande evento astronômico. É o solstício de inverno. Você sabe o que é um solstício de inverno? Continue comigo que você vai entender de vez o que é esse trem. É quando começa o inverno no Hemisfério Sul. Só no Sul, no Hemisfério Norte, está começando o verão. É que enquanto aqui o Sol fica pouco tempo no céu, lá o Sol começa a estourar mamona. Ah, se eu tivesse um ouvido estourando mamona. Quando eu era criança, era comum ver mamonas estourando com o calor do Sol. Bem, vou explicar o porquê que é inverno aqui e verão lá. Veja a Terra, ela gira. Esse movimento chama-se rotação. A Terra rota de oeste para leste, assim. E o eixo da Terra é inclinado, veja, 23,5 graus. Essa inclinação é responsável pelo solstício e pelos equinócios. Fácil de entender. Depende também de outra coisa, da translação da Terra, ou seja, da posição da Terra em relação ao Sol e da inclinação. Veja, aqui temos o solstício do inverno, devido à posição da Terra e sua inclinação. Veja que no Hemisfério Sul estamos recebendo menos Sol, e no Hemisfério Norte está recebendo mais Sol. Então, nossas noites são mais compridas do que nossos dias. E no Hemisfério Norte, os dias são mais compridos do que as noites. Menos Sol, mais frio. Mais Sol, mais quente. Quente não, hot. Fica susto, Totó. Não falei hot dog. Tão fácil de explicar que vou explorar mais um pouco. Quero que você entenda tudo, tudo mesmo. No dia 21 de junho, que começa o solstício de inverno para nós. Bem, na verdade, começa 0 horas e 31 minutos do dia 21 de junho. O horário é aquele de Brasília. Então, no dia 21, você já poderá levantar cedo e ver o nascer do sol no primeiro dia do solstício. Se você não costuma ver o nascer do sol, não vai perceber muita coisa, mas se costuma ver, verá que vale a pena ver. Você perceberá que o sol vai nascer mais próximo do nordeste do que do leste. É aqui que eu falo que nem sempre o sol nasce ao leste. Na verdade, ele estará nascendo no nordeste. Ao longo do dia, veja que o sol não fica muito alto no céu. Aqui onde eu moro, que é a latitude 22 sul, ou latitude menos 22, como queira, o sol sobe no máximo 44 graus, acima do horizonte. O mais longe possível do zênete, que é aquele ponto do céu, que fica exatamente acima da sua cabeça, não importando onde você esteja. Isso aqui na latitude menos 22. Para quem estiver na linha do Equador, a coisa já é diferente. O sol passa perto do zênete, a 66 graus de altura, ficando mais tempo no céu. Então, o inverno lá não é necessariamente um inverno. E no hemisfério norte, o sol fica mais tempo no céu do que no hemisfério sul. Conforme eu já falei e desenhei, o pôr do sol também é legal. Veja que ele se põe o mais afastado do oeste, em direção ao norte. No ponto que chamamos de oeste-noroeste. Tire uma foto e compare quando chegar no próximo equinócio. E veja como o sol se movimenta ao longo do ano, no nascer e no poente. Então você entendeu. No solstício de inverno, a altura do sol no céu é mínima para o hemisfério sul. Enquanto que no hemisfério norte, a altura é máxima, pois é solstício de verão por lá. E o pessoal que habita nas proximidades da linha do Equador fica perguntando. E aqui, é inverno ou é verão? Aí é quem mora aí que decide, pois não é nenhum nem outro. Quem mora por lá está bem na faixa de transição entre inverno e verão. No dia 5 de julho, às 22 horas e 27 minutos, a Terra estará no afério. Que é o ponto da sua órbita mais distante do Sol. Ou seja, a Terra estará o mais afastado possível do Sol. E não é por isso que é inverno. Justamente porque no hemisfério norte, é verão. Não se esqueça. Dia 21 de junho, é dia do solstício do inverno no hemisfério sul. Tire uma foto do Sol nesse dia. Deixe um like nesse vídeo também se gostou dele. Registre nos comentários, se você já sabia o que era o solstício do inverno. E se entendeu com esse vídeo. Ah, inscreva-se no canal para ficar antenado com os eventos astronômicos e fui! Acho que vou fazer agora um hot dog.